O Coisa Nossa faz uma homenagem bastante merecida a um dos maiores catireiros de todos os tempos, Manuel Teres. O programa irá apresentar também delícias com exibição de partes do documentário na trilha do sabor. Manuel Teres, também conhecido como Manet Teres, fez o chão tremer com a catira dos Teres. Durante vários anos, ele e o grupo se apresentaram na região. A dança do folclore brasileiro, cujo ritmo é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, foi amplamente proliferada por Teres. Com a cantoria dos violeiros Manet Teres e Zé Antônio, e com o apadrinhamento com a cobertura folclórica do doutor Giserto Rezende, catira feminina. Obrigado, amigos. Bom dia, Algueraba. Bom dia, Brasil. O homem sendo casado no caderno é de dançar, e lá é muito focado. O homem sendo casado no caderno é de dança, e lá é muito focado. Com a cantoria dos violeiros Manet Teres e Zé Antônio, e com o apadrinhamento com a cobertura folclórica do doutor Giserto Rezende, catira feminina. Com a cantoria dos violeiros Manet Teres e Zé Antônio, e com o apadrinhamento com a cobertura folclórica do doutor Giserto Rezende, catira feminina. Hoje eu vou dançar assim, ninguém vai falar que tem, vai falar mal de mim, meu filho, mas é que o senhor me tornei, vou fazer uma demonstraçãozinha de catira, com as meninas catireiras, o som da viola aqui do Manoel Tera, do seu companheiro, o Manoel Tera, eu estou aqui que já foi do Solis, já deve saber que é o artista do filme da Polia de Reis, e eles vão cantar um recortado, apenas um recortado do Manoel Rodrigues da Cunha. Música Ei moço, eu não supunha de me ver abandonado, hoje eu creio, minha cabrunha, é lembrar do meu passado. No tempo deu mocinho, eu cantava com Ligone, Aricine, a Cari, dos meus admiradores. Música Hoje eu vi, vejo o solzinho, o sol frutado, só que o vigor acabou, se o Manoelzinho, ninguém mais me dá valor. Música 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 Muita vez vinte e sete, o negócio eu já cantei O catiro é net e bete, nesta é viola pra ser Muita vez vinte e sete, o negócio eu não sei Mas hoje abaixo do pé, de outro jeito eu não achei Muita vez vinte e sete, o negócio eu não sei Eu sou um jovem, eu sou um juvem, eu sou um jovem Aplausos 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 Abertura Vamos dar uma pausa rapidinha e voltamos já. Abertura